Você foi a primeira pessoa que vim. Ficar no seu colo me trazia segurança e paz. No primeiro choro você estava lá, no primeiro tombo. Enquanto a vida passava, você me acompanhava e cuidava, cada passo, cada fase. Nem sempre foi fácil, mas você não desistiu. Mesmo quando eu errei, você me estendeu a mão e me ensinou a fazer o certo. Com você aprendi o que é o verdadeiro amor e só me restou amar de volta. O primeiro e verdadeiro amor. Mãe, obrigada por tudo. Homenagem do Progressistas. Feliz Dia das Mães.